Uma tempestade forte e repentina na costa da Sicília, na madrugada de segunda-feira, abateu-se sobre o local exato onde estava o Bayesian. E ato robusto de 56 metros afundou numa questão de minutos, com muitos a questionarem o que aconteceu durante o alegado acidente. A embarcação estava equipada com um mastro de alumínio de 75 metros, considerado o maior do mundo concebido para resistir a condições climatéricas adversas. As autoridades italianas estão a investigar o que terá provocado o naufrágio. O comandante do IAT foi interrogado durante mais de duas horas, de forma a tentar reconstruir o evento. Dezenas de equipas especializadas estão envolvidas nas buscas pelos desaparecidos, dificultadas pelos 50 metros de profundidade a que está o IAT. A embarcação é propriedade da esposa do magnata britânico de tecnologia, Mike Lynch, recentemente absolvido de um processo de fraude. O casal e a filha faziam parte dos ocupantes do IAT. O advogado de Lynch, Cris Morvillo, e o presidente da Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, e as respectivas mulheres também estavam na embarcação. Enquanto decorrem as buscas, aumentam também as teorias da conspiração sobre o fatídico evento. O que é 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 o que